Música Foi assinado nesta segunda-feira, contrato que transfere a gestão do Hospital Beneficência Portuguesa para a Associação São Miguel de Gramado. O grupo será responsável pela entidade pelo prazo de cinco anos. Assume também o passivo calculado em 80 milhões de reais. A expectativa é que sejam abertos 50 leitos privados, de forma gradual, a partir do dia 1º de agosto. Já a retomada do contrato com o SUS ainda deve ser negociada com os governos estadual e municipal. Música Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, registra a primeira morte por gripe A. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a vítima é uma mulher de 48 anos que não havia sido vacinada. O último boletim da Secretaria Estadual da Saúde havia divulgado o total de oito óbitos no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul já registrou 11 casos da doença. A vacinação contra o vírus influenza segue disponível nas unidades básicas de saúde do município. Caxias do Sul já registrou 11 casos da doença. Música 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 Música